Oi, Mike. A Shelby já viu você? Ela vai ficar tão animada, sabe? Ela só fala de você. Ah, oi. Ela tá lá atrás. Devia ir falar com ela. Eu acho que é uma boa ideia. Vai lá resolver com ela. Eu vou me sentar com o Billy. Tá bom. Obrigada. Tá. Oi. 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 Mike. Shelby. Oh, oh, oh. Shelby, devagar. Devagar? Desde quando um Mike Donalds quer ir devagar? Shelby, Shelby. Oh, oh, oh. Eu senti tanta falta sua. Shelby, não. Eu não posso. Como assim? Você sabe o que é, Shelby. A gente terminou. Não lembra? Oi. Você deve ser a... Elizabeth, você é Shelby? É. Um prazer conhecê-la. Nossa, mandou bem, Mike. Ela é linda. Eu adorei esse lugar. Achei ótimo. Ah, tá, tá, tá. Isso que dói? Shelby, por favor, para, 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 para. E isso? Eu vou embora. Mike. Ela não ama você. Levante. Mentiras. Para, Shelby. Por favor, não faça isso. Não faça. Você é rígico. Você é rígico.